Segundo, mas eu não fiz o sinal, velho. Não, vou botar por aqui, tudo bem. Joga direitinho. Aê, tá tal, vanga. Um, dois, três, quatro. Eita, amor. Um, dois, três, quatro, cinco. Cara, se eu fosse você, nem vou nem filmar isso aí, nem botar no YouTube. Ninguém vai querer ver isso aí, não. E ouro, quando eu tenho um campeonato. Negócio sem graça. Bolei. Isso aí é indigo, cara. Isso aí é indigo, é bizarro. É aquele campeonato. Ah, é uma mancada, você tu zoou. Ah, viu? Ele lavou teu dedo. Eu tenho que fazer isso aqui, eu não volto, tá? Só lá pra dar uma lambidão, pegou lá no cunho. Vai pra aí, ó. O mesmo que tá ali, já tava vendo o que. Só lá pra dar uma lambidão, pegou lá no cunho. Joga, ou até amanhã, se quiser, cara. Rapaz, vai ser campeão dessa pressão? Apelando, é? Tá ridículo, cara. E tu botou o Iori também? Ah, não jogou o campeonato, pô. Já perdeu o Iori? Eu ganhei. Pagar o quê, pô? Pagar o maluco? Pegou a mão? Não, não pegou a mão aqui assim. Caralho, não pegou a mão aqui assim. Tô um U aqui, ó, no pulso. Aí, mar, coloquei meu braço também. Aí, ele machucou a mão, porque esse cara eu peguei no bolo. Aí, caralho, não pegou a mão. Pegou a mão aqui, cara. Não pegou a mão aqui, cara. Pô, aí eu me lembro, pô. Pegou. Caralho, eu mostrei.